O plenário rejeita oito vetos do governo a propostas aprovadas pela Alerje. A Assembleia Legislativa encaminha doações para a população afetada pelas chuvas em Petrópolis. E Comissão de Combate às Discriminações vai debater assassinatos em Niterói e São Gonçalo. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. O plenário da Alerje derrubou nesta quarta-feira o veto do governo ao projeto de lei complementar que regulamenta o Fundo Soberano do Estado. Veja como foram esta e outras votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira os parlamentares voltaram a analisar vetos do governo a projetos aprovados aqui na Alerje. Dos dez projetos discutidos, oito tiveram o veto rejeitado pelo plenário. O primeiro veto discutido foi ao projeto do deputado doutor Deodalto, que cria regras para garantir mais proteção para consumidores filiados a associações e cooperativas de autogestão de planos contra riscos patrimoniais. O plenário decidiu pela derrubada do veto e a proposta vai virar lei. Também analisado o veto parcial ao projeto que prevê a participação do governo em consórcios públicos para gestão de serviços de saúde. Foi vetado o trecho que autoriza o Executivo a repassar recursos dos Fundos Estadual e Nacional de Saúde aos consórcios, além de bens e equipamentos do acervo estadual. O veto foi derrubado e o projeto dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt será publicado na íntegra. Hospitais e maternidades do Estado podem passar a oferecer treinamento de primeiros socorros para pais e mães de recém-nascidos. A proposta da deputada Tia Ju e do deputado Valdeck prevê que as orientações sejam dadas ainda na unidade de saúde antes do bebê receber alta. Foi vetado o artigo que estabelece prazo de 90 dias para que as unidades implementem a regra, mas o veto foi rejeitado e a lei será publicada na íntegra. O veto era parcial, estava vetando só a questão do prazo de adequação dessas maternidades, mas graças a Deus foi derrubado e agora vai poder valer imediatamente, porque o quadro técnico para essa orientação já existe nas maternidades. Então um ganho para a infância, um ganho para as mamães e um ganho para toda a sociedade. Vetado também o projeto do deputado Jalmir Júnior, que cria o Programa Estadual de Proteção ao Consumidor. Entre as diretrizes do programa estão a implementação de políticas públicas de defesa e equilíbrio das relações de consumo e a realização de audiências preliminares de mediação de conflitos. O projeto teve o veto derrubado e vai se tornar lei. O licenciamento anual de veículos será composto por apenas uma taxa, atualmente no valor de R$ 173. Proposta dos deputados Luiz Paulo e subtenente Bernardo, extingue a cobrança da taxa de emissão, que custa R$ 69. O projeto foi vetado pelo governo, mas os parlamentares rejeitaram o veto e a lei entrará em vigor. O projeto de lei, que virou lei e hoje o veto foi derrubado, acaba com a taxa de emissão do CRLV de R$ 69,23. Então, a guia não será mais de R$ 242 e sim de R$ 173,03. E por que caiu a taxa de emissão? Porque isso hoje em dia é feito pela internet. O conceito de taxa, você cobra quando tem a contraprestação do serviço. Essa contraprestação do serviço inexiste. Então, hoje nós estamos fazendo justiça ao contribuinte. Pode ser alterada a lei que estabelece penalidades para quem descumprir a ordem de prioridade do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O projeto da deputada Dani Monteiro inclui no texto pessoas que forem flagradas fraudando a vacinação ou que portarem comprovante de vacinação falso. Os parlamentares derrubaram o veto do governo e o projeto vai se tornar lei. Pessoas que tenham sido vacinadas contra a Covid-19 podem ser liberadas do uso de máscaras em academias, piscinas, centros de treinamento e pistas de patinação do estado do Rio. A proposta do deputado Atila Nunes teve o veto do governo anulado e vai se tornar lei. A Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Medicina, ambas as instituições, elas condenam o uso de máscara para exercícios físicos. O meu projeto, simplesmente, abole as máscaras para exercícios físicos nas academias, nas piscinas e nos rinques de patinação. Mas, mantém a obrigatoriedade de apresentar o passaporte vacinal, quer dizer, todo mundo tem que estar vacinado direitinho, e álcool gel e manter o distanciamento. Só isso. Então, a questão seguiu que a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Medicina. Recebeu o veto total do governo o projeto de lei complementar que regulamenta o Fundo Soberano do Estado. O fundo foi criado para receber recursos dos royalties do petróleo e participações especiais de petróleo e gás. A proposta aprovada na Alerje determina que 30% do excedente das arrecadações nessas áreas deve ir para o fundo. Ele também será composto por 50% de todas as multas aplicadas às empresas que fazem a extração na costa do Estado do Rio. Em acordo com o líder do governo, os parlamentares decidiram pela manutenção do veto apenas ao artigo 21, que estabelece prazos para os aportes de recursos ao fundo. O restante do texto vai virar lei. Agora a gente quer botar para funcionar o fundo, que é a previsão de ter um conselho gestor, um conselho consultivo, de ter administração por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, o governador, junto com os conselhos, que vão definir o que fazer com os recursos. E a gente sabe que a gente precisa investir, ter investimentos em áreas que possam atrair novos investimentos. Nós falamos, investimento em infraestrutura para gerar novos investimentos. Em sessão extraordinária, foi discutido o projeto do deputado Luiz Paulo, que elimina a necessidade de estágio probatório para servidor público que fizer novo concurso para a instituição onde já trabalha. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador. Se você fez o estágio probatório numa função, você já mostrou qualificação. E, por via de consequência, está dispensado de outro estágio probatório. Hoje, o entendimento é que precisa fazer, porque são funções distintas, e você pode ser um excelente técnico de laboratório e não ser um excelente professor. Isso é linha de argumentação só, porque na prática, o que você verifica é se você é assíduo, se você é responsável, é de certo. Ninguém avalia, de fato, desempenho profissional. E o deputado Eurico Júnior quer autorizar o governo a implantar uma delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Petrópolis. A proposta foi aprovada em discussão única e segue para a sanção ou veto do Poder Executivo. As turmas de ensino fundamental e médio da rede pública que tenham alunos com deficiência podem ter um número limitado de estudantes. Turmas com um aluno com deficiência vão poder ter, no máximo, 20 alunos. Se forem dois ou três, o número cai para 15 estudantes. O projeto do deputado Márcio Pacheco prevê também turmas de até 20 alunos em escolas privadas quando houver um ou dois alunos com deficiência. A proposta recebeu 12 emendas e vai ser analisada nas comissões. E o Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual para emergências de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente. A ideia é conectar os órgãos ambientais da administração pública, possibilitando uma ação mais rápida e eficiente para minimizar os impactos ambientais provenientes de tragédias e calamidades. O projeto do deputado Marcelo Dino foi aprovado e segue para análise do governador. Nesta quinta-feira, a Comissão de Combate às Discriminações vai debater os assassinatos do vendedor de balas na Estação das Barcas, em Niterói, e de Durval Teófilo, morto por um vizinho, ao chegar em casa em São Gonçalo. A audiência pública será realizada de forma remota a partir das 10 horas da manhã. Não são casos isolados. Um deles foi fuzilado por um vizinho que é sargento da marinha e disse que o confundiu com um assaltante. Durval morava no mesmo condomínio, levou três tiros. O Iago, um município vizinho em Niterói, vendia balas, uma rifa para fazer uma festa, perto das barcas de Niterói, e ele foi também assassinado com um tiro no peito por um agente público fora de serviço. Então, o que nós vamos discutir é a continuidade desses fatos. Se eles estão sendo devidamente investigados e punidos, como preveni-los, participarão. A Defensoria Pública, Polícia Civil, OAB, os Conselhos de Direitos Humanos, a Defesa do Negro, Conselhos Municipais de Niterói, de São Gonçalo, os familiares do Iago, do Durval, a deputada Dani Monteiro, da Comissão de Direitos Humanos, nossa parceira, e pesquisadores como a Julita Lindgruber e várias entidades interessadas que casos como esses sejam entendidos, punidos e prevenidos. A Assembleia Legislativa encaminhou nesta quarta-feira as doações recolhidas para ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas que provocaram destruição e mais de 200 mortes em Petrópolis. A Assembleia Legislativa encaminhou nesta quarta-feira as doações recolhidas para ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas que provocaram destruição e mais de 200 mortes em Petrópolis. Roupas, brinquedos, produtos de limpeza e higiene, além de água e alimentos, foram recebidos na sede da Alerje. Mais de 100 caixas foram levadas para a escola doméstica Nossa Senhora do Amparo, no município da região serrana. O diretor de patrimônio da Alerje fez um balanço sobre as doações e deu orientações para as pessoas que ainda pretendem colaborar. São pessoas que estão extremamente necessitadas, tem muita gente doando, mas tem muita gente precisando e não tem tempo para acabar isso. Enquanto tiver pessoas precisando, a gente tem que estar fazendo esse trabalho. A única coisa que nós estamos pedindo, Natália, é o seguinte, que essas doações venham já separadas, em caixas devidamente já selecionadas. Um exemplo, roupa de crianças, adultos, feminino, masculino e tal, em caixas separadas, anotado, entendeu, com um lembretezinho em cima das caixas, isso ajuda muito. As pessoas não ficam perdendo tempo com isso, separando e tal, porque as pessoas que precisam, tem pressa, entendeu. E quanto mais rápido entregar isso, é melhor. A gente pede que hoje estão precisando de muitas coisas para as crianças, entendeu. Estão precisando muito, estão pedindo isso. O presidente da Alerje, deputado André Siciliano, destacou que, além das doações, a Alerje deve se dedicar a discutir maneiras de atender a toda a população que mora em áreas de risco. Tão importante como fazer doações, acompanhar essas doações, mas a gente vai precisar aqui, ainda esse ano, votar para que a gente possa ter, para o próximo ano, ou ainda esse ano, recursos significativos para relocar as famílias que moram em áreas de risco. Não só em Petrópolis, mas em toda a região serrana, né. E em alguns lugares também, em outras regiões também do Estado. Então, é preciso relocar essas famílias que estão em áreas de risco, quer que seja na região serrana, quer que seja aqui da Baixada Fluminense, ou na região norte e noroeste. A gente precisa relocar a família, precisamos tratar isso com muita tranquilidade, mas com segurança, para que a gente não tenha que viver uma nova tragédia a médio e longo prazo. Quem ainda quiser colaborar, pode trazer as doações para o saguão do edifício Lúcio Costa, sede da Alerje. O endereço é a Rua da Ajuda, número 5, no centro do Rio. O material pode ser entregue das 9 da manhã às 6 da tarde. Participe! E o Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.